E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V com os mitos, velho. Vamos fazer aquela putarinha insana e hoje estamos com o Lipão, Mark Zero e Drizzy. E aí galera? E aí? Eu sou o Dezzy, vou perder a corrida de novo, eu devia nem ser. Eu sou o Mark. Que veículo, meu Deus, eu não sei, não escolhi nenhum. Vai de Akuma, 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 Akuma. Ih, já era, já não dá tempo. O ideal é de Akuma ou bate sempre de corrida, porque... Galera, é o seguinte, a corrida se chama Troll Face. Tem 300 dislikes na corrida. Começou chovendo fogo. Eu acho que a corrida é bosta. Mas eu vou colocar ela mesmo assim, mesmo se for bosta, mas aí até o final do vídeo a gente fala só se for bosta. Eu não conheço, ninguém aqui conhece. Todo mundo de Akuma aí sim, hein, velho. Todo mundo se fodeu, velho. Eu não vi esse banco, velho. Tava mó invisível o bagulho. É caralho, como eu sou burro, cara. Nossa, velho. Vocês são babacas, panaquinha. Eita, pô, eu não tô conseguindo fazer o salto, velho. Não pode ir tão rápido, eu acho. É, preciso inclinar antes, velho. Essa tem que dar uma empinadinha bem leve. Ai, caralho, eu não tô conseguindo, gente. Que isso, eu fiquei retardado. Ainda não consegui. Ainda não consegui. Ainda não consegui bem em cima. Você tá com a mesma moto que eu, Pati. Por que a gente não consegue? Não, eu tô de Akuma. Eita, passei. Akuma é boa fazer isso. Ae, consegui, porra. Ai, caralho. Gente, como eu sou retardado. Eu fiquei preso aqui no bagulho. Que merda. Ah, olha o Lipão querendo roubar aí. Olha lá, olha lá. Viu o numbers? Você que não pensou, velho. Da cabeça, mano. É, Lipão, não. Olha, Pati foi, Pati foi aí. É, mano. É isso, mano. Tá pati falando, velho. O que tá acontecendo? Ah, moleque. Dá uma inclinada, Marcos. Dá uma inclinada que você sai. Desespero. Não, Pati. Devagar, mano. Ah, Pati. Eu fudi, mano. Isso aqui também, Felipe? O Driss Kiss. Ué, como é que o Lipão fez isso aqui? Ele já passou por aqui, ele patifou já, né? Não, eu fiz um negócio corretamente, igual a corrida recomendava, tá ligado? Não, eu tenho certeza. Mano, como que dá pra chegar lá em cima? Tem que passar por um lado, tipo... É, tem que fazer como se fosse um... O Lipão fez isso? Duvida. Eu fiz, velho. Não fez, não, mano. Ele rampou já por cima. E sim, mano. O Driss tá aqui junto comigo. Ah, pra andar, dá pra pular. Ah, passei. Ah, até que é facinho, brother. Até que é tranquilão. Uou. É, tranquilão, Fala Saco. Tô de bola. Por enquanto, o mapa tá legal, né? Tá massa. É muito troço o mapa, mano. Ele tem uma rampa jogando pra um lado, mas na verdade tem que ir pro outro. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Oh, já era, mano. Já era. Pode ser sem mim. Pode ser sem mim. Eu desencaneio aqui. Me deixem para trás. Ai, caralho. Tô de cuidado. Aqui, não. Esse jogo tem que ir calculando tudo, mano. Caralho, eu tô superestimando o mapa. Tipo, eu tô esperando. Caraca, agora que eu vi que esse rádio desgraceira... Peraí, gente. Hoje eu vou resolver o problema do rádio nesse jogo maldito. Eita, alguém entrou em um canal. Eita, alguém entrou em um canal. Pulou pra cá. Eita. Ah, caralho, velho. Eu não consigo passar por um arco aqui. Eu bato a cabeça. Ih, rapaz, eu tô triunfando aqui, moleque. Oh, caraca. Só que não, mano. Tô chegando no bagulho, meu filho. Eu tô preso na rampa ainda. Ih, tem um negócio que tem no mar. Tem aqui, velho. Mano, tem um ponto aqui que não dá pra passar. Como é que vocês passaram por baixo? Ah, passei. Pô. Pô, cara. Caralha. O Potif nos leva nesses mapas. É, mano. Os mapas todos bostos. Tudo bosta. A Potif escolheu o mapa. Cara, eu avisei desde o começo que tinha chance de ser bosta. Tem vários slides na mão do mapa. Caralho, mano. Que ódio que eu tenho de... Que ódio, velho. Ah, meu Deus do céu. Eu já estou passando raiva aqui também. Vem aqui. Sai de pau. Sai de pau que você não sabe. Sai que você não sabe. Eu sei sim. Vai fazer merda, tchau. Mitei, velho. Aqui é mito. Eu quero ver você passar dessa próxima parte aí, que eu já saquei o que tem que fazer. Vai, vai, vai. Eu vou ficar espiando, então. Eu vou ficar espiando. Ah, estou ligado. Ah, estou ligado. Ah, está roubando. Está roubando. Estou espiando. Estou colando. Está usando as ideias alheias aí. Ih, rapaz. Que porra foi essa? Eu já estou olhando aqui vocês, velho. Olha lá. Vou passar para fazer a mesma treta do Driz aqui, ó. Show, mano. Ah, malandrinho. Ah, senhores malandrinhos. Não, não. São muito safadinhos, senhoritas. Estou dando uma treta aqui, meu filho. O checkpoint está onde agora, Ratorzinho? Agora, está por aí, mano. Ele está em algum lugar aí. Está no mapa. Eu disse é muito, né? Eu não conheço aqui ainda, mano. Como eu vou saber onde está o checkpoint, seus merda? Opa, olha só que surpresa. Ah, não acredito. Olha que surpresa que ele está em primeiro na pista, gente. Eu estava em última até agora. O Jão? Quem é Jão? É CP Jão? O Jão, hein, mano. Jão. Jão. Falando só, Vídeo. Jão. Falando aí, né, Jão. Moleque, estou mitando muito. Moleque, estou mitando. Cara, opa, Tiff. Oi. Que moto que você está? Que moto que você está? Eu estou com a Akuma e sem tuning. Caralho, como que passou dessa porra aqui, mano? Não passa? Esse demônio. Eu não consigo passar. Eu acho que até passa, velho. Eu não consigo. Caralho, o Marques ainda está lá. Nossa, Marques. Vai na moral, Marques. Vou dar uns totózinhos no R2 só, tipo... Vrom, vrom, vrom. Então, é isso que eu estou tentando faz umas horas, velho. Caralho, esse é fácil. Olha, eu só morro, mano. Tem uns que são do caralho. Tá, beleza. E o que eu vou fazer agora aqui? Moleque, eu só sei que a vitória está sendo garantida aqui, hein, jovens. Eu não sei se o mapa me trole muito. Ah, mano, eu passei. Agora eu sei que eu faço, velho. Eu queria muito ver como é o final da corrida. A corrida é muito legal, Marques, velho. Nossa, é muito legal. Vamos depois de você ver o vídeo do Patife. É. Mas eu quero jogar. Caraca, moleque, mitei. Ah, filho da puta. Mitei, mitei. Eu não estou conseguindo passar, velho. Ô, mitei o mapa legal. Não assiste a gente aqui e dá umas dicas, velho. Tá, ó. O Marques. O Marques aí é só ter equilíbrio, Marques. Porra. Tinha me chuscado. O primeiro que eu fui ver o Marques, ele está na primeira rampa ainda do mapa. Caralho. Espera aí. Deixa eu ver. Eu não consigo passar dessa parte aqui. A minha com uma bate ali e eu morro. Ah, eu consigo passar dessa parte aqui. Eu estou na câmera do Drizzy. Espera aí. Drizzy. Cara, espera. Não, eu sei o que tem que fazer. Olha, eu subi nesse ônibus na sua frente. Na frente do Lipão. Na frente de vocês dois tem um ônibus. Sobe nele. Vai para a direita. Vai para o telhado à direita. Ah, estou ligado. Não tem que ir reto, né? Não, tem um telhado à direita aí. Dá para ir para cima dele. Nossa, o Drizzy. O personagem, ele voa da morte. Voa. O Drizzy voa que deu um cucu. Bom, pessoal. Eu vou terminar de ajudar a galera aqui a terminar, né? Porque senão vai ser tenso. Eu vou te matar ali, pô. E os caras estão no mesmo lugar ali. E é fácil. O pessoal viu passando. É só subir nesse banco, virar à direita e passar por um telhado que vai estar à sua direita. É muito tranquilão. Bom, pessoal. Eu espero que tenham gostado de mais esse mapa de volta. O link dele vai estar na descrição. O feedback dele lá no social. Pera aí, Pati. Pera aí. Aí, aí. Pera aí. Não, que agora eu vou conseguir. É aí mesmo. Pera aí. Ah, ainda falta mais. Aí, cuidado. Passou, passou. Calma aí. Passou, pega aí, desce. Não, que pera aí. Você está muito louco. Não, não. Calma aí, Pati. Calma aí. Chora. Eu estou na cola do Drizzy. Vocês querem ver quem vai chegar em Drizzy ainda? Não está, não. Não está. Vamos lá. Deixa eu colocar, então, uma câmera radical aqui. Não, 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 não. Morreu, bem feito. Morre, ele pão. Morre, ele pão. Morre, ele pão. Vai, ele pão. Dá volta. Vai, 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 vai. Ah, não, não, não. O Drizzy vai chegar em Drizzy, ó. É a posição do Drizzy. Uma burrão, um burrão antes do pão, gente. Ah, não, 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 não. Ah, velho. Não, você me travasou, velho. Na moral. Você me travasou. Não, 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 não. Aqui, 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 aqui. Não, não. Olha o desespero dos caras, velho. Meu Deus do céu, conta no brinco. Ah, mano, que doido. Peguei, peguei. Aonde eu tenho que vir? Ah, tenho que voltar, beleza. Mano, eu brinquei de passar desse mapa aqui. Vocês estão aí sofrendo, velho. Meu Deus do céu. Não, eu fiquei preso naquele banquinho lá que ficava assassinando o meu personagem sem o maior, sem o menor sentido, velho. Ó, ó, o vice terminando em Drizzy. Não, moleque, eu vou te passar, velho. Tá quase acabando com a TV. Tá, falta dois checkpoints ali de onde o... O que é que você vai morrer, Drizzy? Vai morrer, mano. Vai morrer. É, se o Drizzy cair já... Ih, agora que ele vai morrer, ó. Vai cair. Ó, ó. Vai cair. Já era, mano. Vai cair, moleque. O Drizzy chegou em vice. O vice chegou em Drizzy. Rapaz. O Dipão em terceiro e o Marques. Peraí, vamos ver o Marques onde ele tá ainda? Acho que o Marques deu o redikit. Tá lá ainda, ó. Ah, mano, montou o Dizão, merda, né, caralho? Ai, caralho. Bom, pessoal, muito obrigado por ter gente tido aqui. Um abraço do Pajim e até a próxima aí. Valeu!